A comerciante Thaís Frazão, de 31 anos, conta que quando era criança, sofreu muito bullying na escola. O motivo? O cabelo crespo. E ela sabe como os insultos doem. Na época eu sofria bastante, às vezes eu chegava em casa chorando, falava pra minha mãe que eu não queria ter aquele cabelo, mas ela também conversava muito comigo sobre isso. O bullying é uma violência intencional e repetitiva que ocorre sem motivação evidente, praticada por um indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas com o objetivo de intimidar, agredir, causando dor e angústia à vítima. Ele pode se apresentar em forma de agressão psicológica, com insultos, xingamentos, apelidos pejorativos e exclusão. E em casos mais graves, até agressão física. A pessoa pode entrar numa depressão e nem saber que foi por causa do bullying que ela sofreu. Porque o bullying, o que eu acho importante definir o bullying? Que é uma... pessoas usam da força, do poder, pra humilhar, pra ofender a pessoa. E ela, sendo criança, ela não consegue se defender. Então ela vai sentir os prejuízos na adolescência ou na vida adulta. Para evitar agressões como as vivenciadas na infância por Thaís, o presidente Michel Temer sancionou uma nova lei de combate à prática do bullying no ambiente escolar. A legislação altera a lei de diretrizes e bases da educação e define os estabelecimentos de ensino como responsáveis por promover medidas de conscientização, prevenção e de combate a todos os tipos de violência. As escolas deverão ainda implantar ações voltadas à promoção de uma cultura de paz. É muito importante a gente destacar que o papel da escola na prevenção da violência ainda é um papel essencial na sociedade. Então quando a gente fala que essa criança, que ela está na escola, que ela estaria nesse espaço seguro, é importante que ela também esteja num local que preserve todo tipo de diferença. Isso vai muito ao encontro do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, que fala sobre a eliminação de todo e qualquer tipo de violência contra crianças até 2030.